olá tudo bem com vocês quero falar aqui um pouco sobre ponto cego é ponto cego é tudo aquilo que está fora do alcance da visibilidade você pode ter um ponto cego na sua frente se você fechar os olhos terá um enorme ponto cego nós podemos atribuir isso daí uma área cega você não vai ver nada por exemplo se você olhar para o lado você vai ver tudo que está do lado mas a sua frente está cega vamos remeter isso daí a uma pessoa que está dirigindo o veículo pessoa tem uma intenção de mudar de faixa está todo aquele procedimento de dar seta olhar para os retrovisores mas só isso não garante total segurança olhar para o lado giro da cabeça sobre o ombro e olhar para o lado para ver se não tem um veículo daí então poder executar mudança de faixa com segurança ficar olhando para o lado assim para mudar de faixa também é perigoso porque se você tem veículo na frente veículo pode frear de repente enquanto você olha para o lado isso pode trazer grandes problemas bom o que eu quero dizer com tudo isso é quem dirige infelizmente de somente o movimento do corpo giro da cabeça sobre o ombro são partes de um procedimento motivado por algo essencial inexistente o veículo todo procedimento modéstia de faixa é sempre uma tarefa arriscada e aí Legenda Adriana Zanotto